Barco esquecido na praia Barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago Que partiram pra não nas faltar Quantas vezes em tempos sobrinhos Enfrentando os perigos do mar Barco e rede voltaram vazios Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente E o povo já